No vídeo de hoje, galera, nós teremos que sobreviver aqui no PKXD no inverno e também no verão no island Pra ver qual dos dois é mais difícil e qual dos dois é mais legal de jogar PKXD, hein? Eu acho que os dois são muito divertidos, mas eu prefiro muito mais o verão Ah, então vamos ver o que a galera prefere e qual eles acham mais legal aqui dentro do PKXD, galera Então, ó, desafio do like Que eu quero ver, quem consegue deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho Antes da gente entrar aqui na casa de gelo, na casa de inverno, pra sobreviver, beleza? E chegar lá na sala, então, é um, é dois, é três e valendo! Vai que vai, galera, deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho pro pouquinho, já chegou Falta só o no island e pronto! Galera, eu espero que vocês tenham deixado o like Se você conseguiu, comenta aí se conseguiu E se não conseguiu, não tem problema No próximo vídeo Tem mais desafio do like Mas, Noila, eu já tô com frio, mano É, pois é, como é que você não falou que a gente vinha pra essa casa? Primeiro eu não trouxe nenhuma roupa Não, que não trouxe nenhuma roupa A gente vai ter que colocar roupa agora Rápido, rápido Vamos escolher uma roupa bem legal de frio E, Noila, é o seguinte Lá fora tá frio também Então eu acho que vou ter que fazer algumas alterações aqui na casa Pra, 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 aquecer mais a gente, sabe? Ah, eu acho que dá certo É só ligar o aquecedor E, e eu acho que se fosse na Kirin Space Ia ser melhor porque ia ter mais coisa pra esquentar, né? Hum, na verdade, Noila Eu vou ter que colocar essas coisas, tipo, aquecedor e tal aqui Então, é, você Na hora que eu for editar a casa Infelizmente vai ser colocado pra fora Mas, então, se equipa bem com bastante roupa de frio Porque aí você vai ficar bem aquecido E vai voltar correndo pra cá, beleza? Ah, não Meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Vai dar certo, Nala Coloca um foguetinho que solta fogo atrás Porque aí você vai ficar mais aquecido, ó Agora eu tô quentinho, se liga Ah, eu tô tentando de colocar meu look aqui Rapidão Beleza E, galera, a primeira coisa que vocês vão ter que vir aqui no PKXD É qual look é mais estiloso Qual look é mais bonito? O look de inverno Que é esse aqui que eu queria atar E vamos ver daqui a pouquinho o look do Noiland E depois a gente vai ter também o look de verão, né? Que ele vai ser em outro lugar Então, olha só o look de inverno do Noiland Ficou legal, hein, mano? Eu coloquei aqui minha toquinha de Pikachu Tá Ah, mas, então ficou muito bonito Mas agora é o seguinte, Nala A galera vai ter que ver o seu look de verão depois E votar nos comentários Essa casa aqui Ah, com certeza de inverno vai ficar mais bonito Porque dizem que no frio as pessoas ficam mais estilosas, né? É, é verdade Já ouvi dizer isso também Então, vamos ver, né? Mas é só usar Porque eu, quando tá frio Eu fico de touca, meia, luva Eu não fico muito estiloso, não Em casa a gente não fica estiloso Mas quando sai a gente fica, mano É verdade, é verdade Ó, só que é o seguinte Tá vendo que essa casa Ela tá cheia Ela tá quase congelada Ela tá de neve Por conta desse lugar aqui Então, na verdade, Nala A gente não tá no lugar mais frio ainda A gente tem que ir pra um lugar mais frio Que é aqui dentro Tem nada a ver Nem não, senhor Lógico que tem É o inverno A gente tem que sobreviver no inverno Então, bora Um Dois Três E vai Meu Deus do céu, galera Olha como é frio aqui, Noylan Meu Deus Já posso sair? Não, não, não Nós temos que sobreviver aqui Tá Aqui, Noylan Nesse lugar A gente precisa de um lugar Ah Você tá dançando pra se aquecer? É Caraca Ótima ideia, galera Eu posso ficar dançando assim Dançando assim Pra me aquecer bastante Porque quando a gente dança É tipo um exercício físico Então a gente aquece o corpo Exatamente A gente fica mais quente Verdade Então a gente já sabe Como eu sobreviver Aqui nesse inverno É ficar se mexendo O tempo inteiro, não é mesmo? É Não pode ficar parado Porque senão o frio é maior E olha só aqui, Noylan Esse negócio que joga a gente pra fora Tá bem quentinho Porque tá saindo uma fumaça quente De dentro dele Verdade Então se a gente ficar bem aqui pertinho Vai ficar melhor pra gente Sim Se mexendo E se aquecendo A gente vai ficar tranquilamente Muito tempo aqui, né? Aham, aham É só ficar aqui Que não vai dar nada errado É, é só a gente não entrar nele Senão esse aqui é o motor dele Que tá esquentando Pra expulsar a gente lá pra fora, hein? É Então toma cuidado É só ficar por aqui, ó Toma cuidado com a dança Que você vai fazer Porque dependendo da dança Às vezes você dá um pulo Lá pra dentro e já é Ah Quer saber? Vamos pra parte do verão logo Eu tô indo nessa Falou, Noilão Então agora vamos sobreviver Aqui no verão Nesse sol de rachar Noilão Olha só isso Olha o tamanho daquele sol Pra esse mundinho do PK-XD, mano Você vê que tá muito calor, né, véi? É, eu acho que eles deviam ter colocado Esse sol um pouco mais longe Porque aí ia parecer Que o sol tá menos calor, né? É, mas eu acho que a intenção é essa, mano Porque nas férias, Noilão Tem muito, muito, muito calor Então eles quiseram dar atenção E eu, ó Passo, passo mal com essa blusa aqui Então já vou colocar O meu look de praia, mano Vamos ver Se a galera vai gostar mais Do look de praia Ou do look de inverno Beleza? Tá, tá bom Vou montar o look de praia Bem legal Até porque não dá pra ficar De tênis e calça Aqui no calor, né, meu? É verdade Até porque, mano O look de praia É o look de verão, né? É o look de verão Que a gente tá usando aqui Beleza Eu vou colocar uma sandalinha aqui, mano Pra eu não É, como é que fala? Pra não Não queimar o pé Não queimar o pé É, verdade Porque o sol Queima a areia Fica super quente, né, Noilão? É, mas é só fazer assim, ó Quer ver? Sabe como é que faz pra resolver? Como? Me olha, me olha, me olha Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Ai, tá quente, tá quente, tá quente Fui na água Ai, entendi Tá bom Eu vou usar essa técnica E eu acho que vou ter que usar Um óculos de natação Porque como a gente vai nadar bastante A gente tem que ter esse óculos, né, Noilão? É, esse óculos é muito legal Pra ficar olhando a coisa embaixo da água E olhar como que é embaixo do mar Beleza, então Vou tirar aqui Tá quente, tá quente, tá quente Pula! Uhul! Meu Deus do céu, Noilão É muito refrescante Gostoso Ficar aqui nesse lugar, mano Na praia Ih, eu falei Isso aqui é a melhor coisa que tem Fica aqui parado, tranquilo É, galera Mas, ó, comentem aí Se o estilo do inverno é mais legal Ou se o estilo do verão é mais legal Agora também Outra coisa, Noilão Outra coisa A gente tem que pensar Pra gente ficar muito tempo Porque a gente vai se queimar E no inverno Quando você tá com fio E fica quentinho Eu acho que dá as cobertas E com bastante blusa Também é gostoso, né? É, é verdade É muito bom Bora, aqui tem neve Dá pra fazer brincadeira com neve E aqui dá pra gente fazer brincadeira Na água e na areia, né? Dá pra gente fazer castelinho de areia E essas coisas, né? Dá pra pegar areia E tacar na cabeça do amigo Gente, tá louco? No inverno dá pra pegar Bolinha de neve E tacar na cabeça Não, mano O cara não pode fazer isso não Porque pode ir no olho E com neve? Com neve pode Neve não entra no olho Então vamos voltar pro inverno Vamos pro inverno Não, não, galera Mas aqui tem outras coisas Que a gente pode fazer A gente pode fazer Corrida na piscina Corrida no mar É, é natação Sabe o que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó Na hora que você tá aqui na beiradinha E eu chuta água em você E você chuta em água E a gente faz guerra de aguinha Entendeu? Nossa, isso é divertido Eu já fiz bastante Isso é legal, hein? Muito legal Mas eu, Noela Inclusive A gente já fez isso Na vida real Sim, sim Já, já Eu e você lá Em Guarujá Na praia aqui de São Paulo Não é isso? Oi, galera Pra quem não sabe Eu queria A gente já viajou uma vez E foi muito legal No verão Mas a gente tá planejando Outras viagens aí, né, Noela? Pra gente gravar vlog E curtir mais junto, né? É, por isso que a galera Tem que ficar ligada Nas redes sociais Pra ver quando a gente Vai estar junto de novo, hein? Exatamente Agora, Noela Tá me dando uma sede Uma sede Porque aqui no verão Não tem como, né, mano? A sede come solta Não é isso? É verdade Eu fico morrendo de sede também Ainda bem Que o PKXZ Trouxe esse chazinho aqui, ó E agora a gente pode beber Eita, nossa Beber com óculos mesmo A gente pode beber E se refrescar, né, mano? É, eu tô com água de cocô aqui também Não é água de cocô Não é água de coco Isso, é que eu sempre confundo Ai, meu Deus do céu Agora vamos lá, Noela Senta aí na sua cadeirinha Que eu sento na minha E veredito final Pra você Qual que é melhor Inverno ou O verão Pra sobreviver Ah, é claro que é o verão, né, meu? O verão é muito mais divertido E eu também Muito legal Eu também prefiro o verão Mas se tiver alguém que prefere o inverno Comenta aí, galera Agora vocês vão definir essa batalha Qual é melhor O inverno ou o verão Comenta aí o seu preferido E é isso, pessoal Não se esquece do like Tamo junto E Falou Tchau Tchau